Eu acho que o Pedro Rocha veio para agregar o reforço realmente do grupo, né? É um jogador que tem experiência, já foi campeão e a gente está sempre querendo ganhar títulos, né? Que é o que a torcida quer. Então a importância do Pedro Rocha para o nosso grupo é essa. Vai qualificar mais o grupo para que a gente possa ir em busca de títulos. É o que a gente tem falado, né? Você tem que viver o Cruzeiro. Por isso que nós estamos preparando a campanha Viva o Cruzeiro. Todos nós temos que ter uma conta bancária. Se você tem que ter uma conta bancária, por que não ter a conta bancária no banco do Cruzeiro? Que está ajudando o Cruzeiro, que é o Digi Mais Cruzeiro. Cada vez que você abrir a conta e participar, o Cruzeiro vai ter lucro. E esse lucro vai ser transmitido para contratações e para te dar alegria. Porque você vai para a arquibancada, nós não queremos ver você sofrer. Nós não queremos ver o seu time tendo que distribuir ingresso para encher o estádio. Nós queremos é que você venha, paga um bom preço pelo ingresso, aplauda e volta para casa feliz. Esse é o objetivo nosso. Que você, torcedor, tenha alegria e que vá para o estádio descontrair e ganhar títulos. Não voltar para casa passando raiva. O pensamento nosso é seguir o passado do Cruzeiro, que sempre foi de ganhar títulos. Então é importante. Para ganhar títulos, você tem que ter o quê? Tem que ter dinheiro, que o torcedor possa entrar nessa campanha nossa do Digi Mais Cruzeiro. E você tem que pensar grande e ter bons atletas. Fazer boas contratações. Esse é o nosso trabalho. É o trabalho para poder ganhar títulos e dar alegria para você, torcedor. E você tem que ter dinheiro para você, torcedor.